Tô, 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 torcida cá! A rádio que todo cearense curte. Vem pra cá, você também! Bate-bola final! Lil Egoes Nas ondas o rádio da emoção do futebol! Agora o nosso bate-bola final, aquele bate-papo com Hugo do Vale sobre a vitória do Ceará. O Ceará que venceu fora de casa, no Paraguai, o general Cavalheiro pela Copa Sul-Americana em seu Grupo G. E se isolou, hein, Hugo? Na liderança, mas sobre o jogo, você já tava falando, fazendo já um análise da equipe do Ceará e prevendo já os próximos jogos. O Ceará tem brasileiro e também tem um jogo também muito importante na terça-feira na Arena Castilão pela Copa Sul-Americana. Pois é, Lil Egoes, a gente falava sobre essa importância dessa vitória do Ceará. Não tem nem como a gente dimensionar isso, né? Por tudo que o Ceará passou nesse começo de temporada, né? Na saída do Campeonato Cearense, saída também da Copa do Nordeste sem chegar à final. Ser ganho pelo seu arquivival, Fortaleza, isso tem um peso maior. Peso pra gente que é jornalista e tudo que vai falar e tudo que vai dizer vai sempre citar isso. Até porque é nas derrotas que a gente aprende, né? E o Ceará vem aprendendo isso no restante da temporada. A Sul-Americana é o melhor retrato disso. Eu falo pra muita gente que é o campeonato do Ceará desse ano. Não que ele vá ser campeão, mas se ele passar de fase, já é uma conquista enorme pra um time que tá na sua terceira participação e já sendo o primeiro do grupo e com vantagem. O time do Ceará hoje que enfrentou uma equipe, é bem verdade, bem abaixo tecnicamente. Ainda assim, não entrou com a sua equipe total, a sua equipe titular. O Ceará não soube se aproveitar disso no primeiro tempo. Até teve uma melhor posse de bola, até teve algumas chances de gol, mas não soube ter a sua superioridade técnica e tática dentro do campo e transformar em gols. O segundo tempo veio e aí o Ceará também parecia que tava na mesma pegada, foi quando aconteceu o pênalti. E quando a gente fala que quando um gol acontece e tudo pode mudar, foi isso mesmo que aconteceu. O jogo mudou, o general Cabadeiro fez algumas modificações pra sair pro jogo. O Ceará também começou a fazer algumas modificações pra mudar a sua forma de jogar. E veio um ponto que mudou também um pouco a partida, que foram os cartões amarelos. A gente falava isso durante a transmissão. O Ceará levando muitos cartões desnecessários, ao ponto de ter o Lucas Ribeiro expulso. Um jogador que entrou pra substituir justamente um atleta que estava com o cartão amarelo, pro Ceará não ter risco de terminar o jogo com um jogador a menos. E isso aconteceu. A sorte do Ceará é que o general Cabadeiro já não estava também com tantas forças pra poder se aproveitar desse jogador a mais. E o Ceará, que já tinha feito os seus 2x0, já estava mais tranquilo dentro da partida. Como eu falei, que nas derrotas a gente aprende muitas coisas, nas vitórias também. E a lição pro Ceará nessa vitória hoje, na Copa Sul-Americana, é saber que mesmo com um jogo mais fácil, você não pode se desconcentrar dentro de uma partida de futebol. Ao ponto de perder atletas pra próxima partida. Ao ponto de desperdiçar uma coisa que vale muito, que são os saldos de gols. Ceará hoje poderia ter terminado a partida com muito mais gols. Uma goleada, desculpa, sonora pra cima da equipe do general Cabadeiro e assim não o fez. Mas o mais importante são os 3 pontos. Ceará é líder do seu grupo invicto. Vem pros jogos da volta agora bem mais tranquilo. e sábio de que só depende dele pra seguir à frente na Copa Sul-Americana. Comentário final de Hugo Duvalli sobre essa partida, já prevendo os próximos jogos da equipe do Ceará. E foi bem enfático, falando que esse é o campeonato do Ceará, a Copa Sul-Americana. Deixando claro que o Ceará pode chegar na próxima fase, já fica marcado na história, realmente, na sua terceira participação. E tá jogando muito bem fora de casa, não tá sentindo frio na barriga, tá indo e tá conseguindo os seus resultados. E pra fechar essa transmissão, vamos ao nosso Raio X. Raio X é aquela votação dos melhores e dos piores da partida. O jogo do vale. Os melhores e os piores do jogo. Raio X da Torcida K. Lil Egoes. Na som da Azul Rádio da Emoção do Futebol, tá aí o Raio X, os melhores e os piores do jogo, da partida. Com você, Hugo do Vale, já abrindo essa votação, né? Seus destaques, aí tanto pra Ceará, se teve algum destaque no time que perdeu o General Cavalheiro. Pode ficar à vontade, Hugo. Lil Egoes, como destaque da partida, a gente tem que falar do Eric, né? Um jogador que participou intensamente de tudo, desde o primeiro tempo. O jogador que deu a tônica dentro do jogo. Foi quem pegou a bola pra ter a responsabilidade de bater o pênalti, converteu e participou, né? De alguns outros lances. Foi substituído, praticamente, a força, né? Por conta da expulsão do Lucas Ribeiro. Então, vou credenciar ao Eric como o melhor da partida. Algum destaque negativo aí desse jogo? Não tem como ser diferente, né? Um jogador que entra pra suprir uma necessidade da equipe, que foi entrar no lugar do Giovanni, um jogador que jogou muito bem, mas com cartão amarelo, é o Lucas Ribeiro, né? Ele não só leva um cartão amarelo também, mas como leva dois e é expulso da partida, então, pra mim, por tudo isso, o Lucas Ribeiro é o jogador que menos contribuiu para o espetáculo no todo.